Bom dia, o que você paga em Belastem? Sim, no momento que você paga em Belastem, no momento que você entra, você vai passar em Belastem, você vai passar em Belastem, que você paga em Belastem, que você paga em Belastem. Sim. A gente está em Belastem e custa em Belastem em Itália. Então gente pensa que hoje em Belastem em Itália, e quem paga Belastem e meia-mesura, você paga em Belastem. Sim, eu vou passar em Belastem, mas eu vou passar em Belastem agora e eu vou pagar Belastem. E como você está dizendo que Belastem é Belastem e meia-mesura, você gosta de comprar? Sim. Sim, não é assim que eu vou passar em Belastem, mas eu vou passar em Belastem, E a entrada de igualdade, o mínimo de igualdade é balança em preço. Minha família pode ajudar-me, mas eu tenho que ir para prevenir o grupo de trabalho, para prevenir que não tenha deve ser grande, nós fazemos essa charla para conscientizar-nos, para ir para apelar de balança. Essa charla aqui é o encargo de quem está aqui? O encargo de Adriana de Heijer. A senhora Adriana, há uma charla para nós grandes. Como vai que está aqui? Essa é uma coisa interessante. Também é parte de perguntas que não há bem para nós, para conscientizar-nos, que perguntas que não há de nos grandes, para conscientizar-nos mais tanto do que é parte da declaração de imposto. Mas eu não sei que há um tempo que eu falo, mas eu tenho a impressão de que eu falo, mas eu não falo assim, mas eu 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 falo assim. Mas eu falo assim, mas eu falo assim. Mas eu falo assim, mas eu falo assim, mas eu falo assim. Mas eu falo assim, mas eu falo assim, mas eu falo assim que não dando questão de надо dar extremely long, mas eu falo assim, mas eu falo assim. É difícil pegar e pegar papel nas bombas. Quando tem aqui? Essa é uma pergunta transição. Em relação a Z-Way Group, nós queremos formar uma plataforma para nos aproximar, para nos ajudar e fazer o papel de balança. Vamos lá, Shurna. Shurna, como é que você acertou essa questão? Não acertou que eu vou abrir. Eu acho que é algo que eu acho que é muito grande. Eu não sei mais. Eu estou cansando de ajudar, mas eu não me interesse. Eu acho que é o primeiro grupo, você ainda vai ter mais grupo, que você vai falar aqui. Correto, Giovanni. Eu tenho outro grupo também vindo, então o grupo aqui também está entusiasmado, para me enxerar aqui e para cima também, como eu não tenho que enxerar, e que é de acordo com o mestre Yenê na tempo, o papel de balança. E que é o mensagem, o quarto dos anos, não há um mensagem para nós, grande. Não tem medo de enxerar o papel de balança. Se você tem perguntas, você tem perguntas sobre esse grupo, você tem perguntas para asistir você e o caminho de ajuda, não me também está presente.